Olá a todos, prosseguindo com nossa bateria de questões sobre pronomes, nós vamos agora analisar uma questão que é o Nayar em 2010. Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-se como pronome relativo. Só um errinho aqui de digitação, ok? E por isso, introduz oração subordinada adjetiva. Pause o vídeo, tente fazer sozinho e daqui a pouco você vê a resposta. Questão boa, tá? Porque apresentam como pronome relativo, ele não é tão comum em prova, tá? É a letra B de bola. Não aceitava, por mais que tentasse, o modo indiferente com o qual se despedira, tá? Ele tem uma noção de adverbo de modo, né? Com o qual se despedira, o jeito como ele se despediu, a maneira como ele se despediu. Eu trouxe pra vocês mais alguns exemplos, tá? O como e o quando também, quando exprimem noções de modo e tempo, respectivamente, vão ser adjuntos adverbiais, sintaticamente falando, tá? Mas aqui nos exemplos que ele citou e também na questão em si, você tem, morfoloticamente falando, tanto como, quando, quanto, quando, como, pronomes relativos, né? É estranho o modo com o qual ele me trata. Ideia de modo, tá vendo? É a hora a qual, né, o sol começa a deitar-se. Você continua conseguindo trocar por qual, ou flexões, tá bom? Então, o macete é sempre esse, tentar trocar por qual, que seria um brome relativo por excelência, tá? Então, voltando aqui à questão, só pra confirmar. Não aceitava, por mais que tentasse, o modo indiferente com o qual se despedira, tá? A ideia de modo, ok? Na letra C, o como aqui, ele é comparativo, tá? Riscando o céu, tal qual como um cometa. Aqui é uma ideia de comparação, não de modo, tá? Beleza? O que aqui é conjunção integrante, por isso é essencial que a ciência seja contemplada por uma ética. Por isso é essencial isso. Por isso, isso é essencial. Então, essa oraçãozinha aqui, ela é sujeito, tá? Sempre lembrando do ombro, do macete, tá? Verbo de ligação, encabeçando aqui o período. Essencial, que seria um adjetivo, logo após o erro de ligação, na função de predicativo, do sujeito. E o sujeito é a oração, que vem logo após, encabeçada pela conjunção integrante, que, tá bom? Maravilha, é uma questão bonita, é uma questão difícil. A próxima questão, ela é muito comum em concursos públicos civis, embora também caia em concursos militares. Marque a alternativa em que se observa o correto emprego do pronome relativo para unir os períodos seguintes, mantendo-se o mesmo sentido. Então, eu tenho duas frases soltas, vamos dizer assim. A primeira, a estação espacial mudará a história das viagens ao espaço. Segunda, a construção da estação espacial vem se desenvolvendo há anos. Aí é o calo de 11 em cada 10 alunos que fazem uma redação. É justamente isso aí, unir ideias, unir frases, unir orações, utilizando ou a conjunção correta, ou o relativo correto, ou a pontuação correta. São os elementos coesivos. A galera tem muita dificuldade nisso aí. Usa o pronome errado, ou a conjunção errada, ou a pontuação errada, tá? Ele quer formar um período só com as duas frases que estavam soltas. E aí ele vai usar um relativo específico, que se encaixe no contexto, tá? Uma pontuação também correta, evidentemente. Então você vai analisar com carinho, com calma, daqui a pouco você vai ver a resposta. A letra A parece até que está correta, mas tem um detalhe, ó. A estação espacial, a qual vem se desenvolvendo há anos, mudará a história das viagens ao espaço. O problema é o seguinte. Na letra A, ele dá a entender que o que vem se desenvolvendo há anos é a estação espacial. Tipo, ela já está pronta, ela já existe, já está em órbita, e ela, ano após ano, vai se desenvolvendo. Vai cada vez se tornando mais complexa. Só que aqui, ó, o que vem se desenvolvendo há anos, não é a estação espacial propriamente dita, e sim a sua construção. Ela não está pronta ainda, tá? Na letra A, a gente está dando a entender que já existe a estação pronta, que já está no espaço, já está em órbita e vem se desenvolvendo ano após ano, tá? Quando, na verdade, o que vem se desenvolvendo há anos é a construção dela, ok? Então, Gabal, a letra C, ó, a estação espacial cuja construção, aí sim, vem se desenvolvendo há anos, mudará a história das viagens ao espaço, ok? O cuja aí indicando posse. O cujo sempre indica posse, tá? Então, a construção é de quem? Da estação, tá? A estação cuja construção vem se desenvolvendo há anos. Show de bola, beleza? Uma questãozinha agora de colocação pronominal, né? Sempre importante a gente revisar colocação pronominal. E aí, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. Gabarito que tem que estar desde dado, tá? Em sepondo o sol vão-se os belos e alegres pássaros. Quando você tiver essa estrutura em mais se mais gerúndio, verbo no gerúndio, sempre proclise, tá? Sempre proclise, sempre, tá? Por exemplo, na famosa carta de Pedro Bás Caminha, aqui em seplantando tudo dá. Caminha foi o primeiro, um dos primeiros que avistou o Brasil e foi ele quem melhor definiu o Brasil, tá? Aqui em se plantando tudo dá. Tudo de bom e de ruim. Tudo aqui pega, né? De bom e de ruim. Felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, né? Por exemplo, em se tratando de política, temos visões de mundo opostas, tá? Em se tratando, não em tratando-se, em se tratando, tá? Ok? Na letra A, o nunca é um advérbio. Nunca é um advérbio, por isso ele é um fator de próclise. A próclise é obrigatória. Na letra B, que o vento te leve os maus recados de saudade. Você tem o que eles chamam de expressão optativa. É um desejo, é um querer, tá? Então, as frases feitas, Deus te abençoe e a manjá te acompanhe, etc, 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 tá? Então, sempre próclise. Bons ventos o levem. Deus me livre, mas quem me dera. Enfim, né? Show? Na letra C, você tem uma locução verbal, tá vendo? Devo mostrar ali. O infinitivo, ele aceita a chamada ênclise, que é o pronome após o verbo, tá? O infinitivo, mostrar. O infinitivo aceita a ênclise, tá bom? O gerúndio também aceita a ênclise. Quem não aceita é o particípio. O particípio nunca aceita a ênclise, ok? Numa locução verbal. Show? Tranquilo? Maravilha. Maravilha. Obrigado.